Hoje pela manhã, naquela Assembleia, vocês foram aceitos para serem batizados. E a partir de agora, vocês fazem parte dessa família. A Igreja de Vila Natal, todos, vamos ficar em pé? Eu sei que muitos aqui não são aqui da nossa família, aqui da Vila Natal, mas fazem parte do meio de outra igreja. A partir de hoje, vocês também fazem parte dessa família comigo. E como é que a Igreja fala para ela, vamos lá, Igreja de Vila Natal, sejam bem-vindas em nome de Jesus. E que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, se você quiser, se você quiser, levantar uma de suas mãos aqui na direção das meninas, para que nós juntos estejamos abençoando e orando por essas vidas. Vamos lá. Amigo, Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o privilégio que o Senhor nos dá e fazermos parte da Tua família. O privilégio que o Senhor nos dá de, por crer em Jesus, aceitar o sacrifício de Cristo, sermos considerados Teus filhos. Também, Senhor, queremos te agradecer o privilégio de termos mais estas quatro vidas agregadas ao Teu corpo. Agregadas aqui, através desta igreja. Terem o Seu nome ligados lá no céu. O Senhor prometeu que, através da igreja, nós ligaríamos no céu e desligaríamos aqui da fé. Ó, Pai amado, recebe estas vidas. Pai, proteja, abençoa. Que o Senhor coloque cada dia mais no coraçãozinho de cada uma delas. Os Teus ensinos, o Teu carinho, tudo aquilo que elas precisam saber do Senhor, recebe, Pai, no Teu corpo e abençoa grandemente estas vidas. Nós agradecemos e pedimos desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vocês vão ficar comigo. Amém? Pessoal, eu tenho que cumprimentar-nos no pão sentado. Nós vamos, então, participar do pós-múltimo peito, pós-múltimo oração silenciosa. Estamos encerrando o nosso grupo de salvação. Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E lavado, mais alto que a fé que se lembra. Eu sou o líder, eu sou o líder. Eu sou o líder, eu sou o líder. Eu sou o líder, eu sou o líder. 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 Eu sou o líder.